E agora que as novas temporadas e agentes do Valorant do Apex Legends estão revelados oficialmente, o que a gente pode esperar do próximo Operador e da nova temporada do Seed? No vídeo de hoje você vai saber tudo o que precisa saber a respeito da 4ª temporada desse 8º ano de conteúdo, que já vai ser a 32ª Season que o Rainbow Six recebe. Insano, né? Balanceamentos, mapa, otimização, Operador novo, até arma nova pode estar vindo por aí. Vamos conferir tudo que já foi confirmado até agora. Entrando agora finalmente na reta final da Operação Heavy Metal, essa que surpreendeu por ser supostamente a temporada mais fraca do ano e acabar entregando até que bastante conteúdo. Só que a má otimização dessa temporada fez geral bruxar com ela e a pergunta que não quer calar é, cadê a nova temporada? Pra essa pergunta a resposta é 28 de novembro. Dia 28 de novembro, que deve ser a data de lançamento oficial dessa 4ª temporada que é pra ser a maior desse ano, e vocês vão entender o porquê já já. A revelação dela deve acontecer dia 13 de novembro, daqui algumas semanas, após a conclusão do Major de Atlanta, da mesma forma que foi com a Operação Dread Factor que foi revelada após o fim do Major de Copenhagen. Mas claro, lembrar que essas não são datas oficiais, pode ser que a revelação e o lançamento da temporada aconteçam uma semana antes ou uma semana depois do previsto. E após a collab com Halo trazendo Master Chief pro Seed, agora tivemos uma collab com Far Cry. Não esse Far Cry que você tá imaginando, mas sim com o Capitão Laser Hulk, que é o novo anime que se passa no universo de Far Cry Blood Dragon. Pra comemorar a estreia da série na Netflix, agora a gente tem esse pacote, onde a Oza e o Doc recebem conjuntos novos, desde uniformes até skins de arma, fundos de card e amuletos temáticos da série. Os pacotes podem ser comprados separadamente ou os dois em conjunto com créditos R6 agora na loja pra quem curtir. Mesmo com os devs reaproveitando o mesmo uniforme do Doc da coleção de 2019 do Six Invitational com um recolor pra esse kit. Só que agora falando das novidades que estão a caminho na próxima temporada, a principal novidade talvez seja o novo mapa português que tá dando o que falar. A gente não sabe muito bem o que esperar, a não ser aquela pista da última HQ que indicou que esse mapa pode se passar em um porto ou em uma embarcação militar do Daemons, que é o atual vilão da lore do Seed. Mas tirando isso, a única coisa que a gente sabe desse mapa é que ele vai ser um mapa competitivo, então ele já chega logo de cara na ranqueada e se for bem recepcionado, pode chegar no circuito profissional também como foi Laboratórios. A promessa dos devs é que esse seja um mapa totalmente diferente e muito importante pra lore, pra história do jogo. Então particularmente eu não sei o que esperar, já pensou um mapa subaquático ou no meio do mar? Seria maneiro, hein? Falando de Operador Novo, se for seguir a ordem de lançamento, a gente deve receber um novo Defensor dessa vez. E é bem legal que essa é a primeira temporada em muito tempo que vai ser 100% temática. Então tanto o mapa novo quanto o Operador são do mesmo lugar, Portugal. Por isso já até existem especulações que indicam que o nome desse Operador possa ser Tubarão. Desculpa de verdade pela piada. Mas se de fato o nome dele for esse, vai ser bem legal. Só que a respeito de gadget, a gente não sabe o que esperar. Será que não pode ser algo relacionado com ataques surpresas ou agressivos? Será que não é mais uma Trap que tá a caminho, mesmo com a Oferrir lançada esse ano? Recentemente, inclusive, no Halo foi adicionado um gadget chamado Ring Jobs, que é uma ferramenta que permite você consertar equipamentos e veículos quebrados no jogo e deixá-los zero. E eu fiquei pensando como que isso não poderia funcionar no Seed, com um gadget capaz de resetar e recuperar gadgets sem energia ou sem carga. Já pensou um conjunto de SDAs resetados ou uma garra de choque recém desabilitada ativada novamente? Ia dar o que falar, hein? Mesmo a gente não sabendo nada a respeito do gadget, pode ser que esse operador traga uma arma nova contigo. Pra quem não sabe, a gente costuma receber uma arma nova por ano, e até agora, com o ano 8, a gente não recebeu nenhuma arma primária, secundária, nem especial, como o GON6, por exemplo. Então tudo indica que esse português possa trazer uma arma nova, e isso é bem interessante. Até porque a última arma da defesa adicionada foi a UZK da Thorne em 2021. Então se isso acontecer, tomara que seja um rifle de assalto top. E agora a respeito de operadores no geral, mudanças de balanceamento obviamente estão a caminho. A principal delas fica em torno dos escudões, onde agora com a quarta temporada, a forma como os escudões funcionam vai ser completamente refeita. Agora o Blitz, Montanha e o Fuse não poderão mais atirar no hipfire enquanto estiverem com o escudo em mãos, porém agora eles podem recarregar a sua arma sem abaixar a guarda. Mexer a cabeça quando alinhar numa porta, entrar por barricadas fechadas apenas com um pulo, e derrubar o oponente com uma escudada ao invés de eliminá-lo direto. A ideia óbvia é tirar o poder de trocação dos escudos e transformá-los em verdadeiros suportes. Só que além desse grande rework que muda tudo, a gente também já sabe que a Azami, Solis, Blackbeard e o Recruta estão na lista para receberem mudanças. A Azami pelo menos já foi descartada para essa temporada e deve chegar só em 2024 mesmo, porém eu tenho grandes motivos para acreditar que a Solis e o Blackbeard já podem ser alterados nessa quarta temporada. E o vídeo com mais motivos para isso você confere depois clicando nesse cardzinho aí em cima se você quiser. Não é nada garantido, mas tenho grandes palpites em torno dessa teoria. Se for rolar, a gente deve descobrir no comecinho de novembro com aquela clássica atualização de roadmap que a Ubisoft faz antes da revelação completa. Outra grande novidade a caminho é o novo modo de jogo contra bots. Bots esses que irão usar inteligência artificial para aprender com os jogadores o que fazer e replicar posicionamentos, pixels, reforços e tudo mais para você treinar como se fosse uma situação real. Esse modo de jogo de começo só vai ter como a gente atacar e os bots serão defensores, mas futuramente teremos a opção de defender contra os bots atacantes. Esse inclusive deve ser o substituto do caça terrorista e em breve eu explico o porquê. Mas esse será mais um modo de jogo para treinamento. E por fim algumas mecânicas menores, como o modo streamer chegando finalmente nos consoles para ajudar a galera por lá a ter mais privacidade nas partidas, a customização de botões do controle manual para você remapear da forma que você quiser, onde você vai poder configurar o bendito inclinar-se em mirar finalmente se você quiser. Uma mecânica para fazer com que os gadgets sejam implementados de forma mais fácil, sem ser toda aquela dificuldade para acertar o pixel correto para instalar uma claimer, por exemplo. E pode ser que chegue também finalmente mais cores de equipe além dos clássicos azul, laranja e vermelho. E por fim teremos atualizações no sistema de reputação, que eu acredito incluir uma interface nova também. Mas tem mais uma coisinha. e eu não consigo nem quitar da squad para voltar para a partida. Eu vou denunciar os caras aqui. Eu vou pegar uma ingraça, mano. Oxi. Ah, o Smoke está cheatado, mano. O Smoke é o último. Olha ali, está no C. Olha, olha, olha. Olha ali, está. O Jäger é o que tem o Z-Centry-Hate. Olha como vai. Olha como vai a fera. Ai, cara, muito triste. Mas nada disso que eu disse no vídeo inteiro talvez importe para você se nada for feito a respeito da otimização do Seed, não é? E em relação a isso, infelizmente a gente não tem muitas novidades. Eu mesmo venho sofrendo com dezenas de cheaters recentemente, e eu posso garantir. Eu nunca vi uma temporada tão infestada de cheaters como essa comigo. A Ubisoft tem que corrigir os erros gritantes da Heavy Metal ainda. Com problemas insanos de servidor na primeira semana e bugs, que vamos combinar que chegaram a ser ridículos. Só o que a Ubisoft não pode deixar acontecer é o efeito Solar Rage se repetir, que foi a temporada mais esperada do ano passado por conta do crossplay e tudo mais, e quando foi lançada a gente passou 40 dias seguidos com problemas de conexão. Então eles precisam entregar uma temporada minimamente jogável de começo, porque senão vai arruinar as chances da galera aproveitar o Seed nas férias. Lembrando que tudo isso é só o que a gente sabe por enquanto, tá? A nova temporada deve trazer mais algumas surpresas como sempre, além, claro, de um novo passe de batalha, novas skins de time pra fechar o R6 Share atual, um evento natalino com o Snow Brawl retornando, muito provavelmente, e mais novidades. Inclusive, a Zami Elite deve ser liberada na revelação da nova temporada, que pode acontecer no dia 13 de novembro. E durante um gameplay da Vivo Cage no cenário competitivo, foi avistada uma nova skin da Vitality pra Spear, da Thunder e também da Finca. O que é curioso, visto que a Vitality não tá mais no cenário e essa build dos prós é da Heavy Metal atual. Por hora, já comenta aí se você tá animado pra essa temporada ou se a Heavy Metal tá fluindo super legal pra você. Comenta aí abaixo dos seus palpites o que você gostaria de ver e bora trocar uma ideia sobre. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho